Olá, tudo bem? Trouxe mais um jogo para a gente confeccionar. É um tabuleiro de encaixe e vamos utilizar um material reciclável. Vejam aí. Para a confecção desse tabuleiro é necessário a ajuda de um adulto. Vamos precisar de dois quadrados de papelão, tesoura sem ponta, cola e canetinha para colorir as peças do nosso tabuleiro. Em um quadrado de papelão eu fiz o meu desenho. Eu quis fazer algumas formas geométricas como triângulo, quadrado, oval, retângulo, trapézio, círculo e também quis fazer um formato de coração. Mas você poderá fazer o desenho que quiser. Vamos lá? Olha como ficou depois de recortado o nosso tabuleiro. Agora, vou pegar a cola e passar na outra parte do papelão. E vou colar aqui. O nosso tabuleiro está pronto. Deixa secar um tempo. E as pecinhas ficaram assim, ó. Ah, também coloquei um pino para poder colocar a pecinha e depois puxar. Foi com sobras de papelão. Agora, vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Espero que você tenha gostado de mais uma brincadeira divertida. Até a próxima!